50 Clube Brasileiro Só, só, só Marcelo Abete parceiro Estrela Bete Em Minas voltou o brilho celeste E no céu a imagem do Cruzeiro resplandece No Nordeste Fortaleza fortalece E o CSA derruba geral no Pixels Interno próprio não me vem dizendo Time de glória é internacional Santos tem Santos lá no firmamento A classe da vila é celestial Com confiança e partindo pra dentro Esse dragão de sergipe é mortal Pra bater asa é igual o Bragantino Nem com o energético tu fica igual Feita a chapecoense Sempre inspirando a gente Troca da superação Mano em brasiliense Moda casual imponente Jacarezão Vasco navega com a sua gente Não importa a manha que enfrente É porreta Mano na ponte preta Se você brotar no front é treta Vai a Bolívia e não é da Bolívia E o trece da lista É o da Paraíba No Paraná tem um verdão na briga Coxa forte e definida A estética é o Coritiba Que bote vingado Atlético e matado Erra o calor Pega o pé e o nego Sai do meio que eu tricolou Esquadrão de anço Manda você cochilou E o Palmeira levantou O canecaço É a tropa do pacto Ter coluna cada ano é fácil É o que é vitória Os baiões tem de montão Juventude tem história Da juventude aos anciãos Ceará muitas memórias Casco do curvozão Nesses portes cheios de glórias Um retiro é um leão Volta redonda tá voltando aí Buscar é o aço não dá pra negar Ô Paraná que saudade de ti Volta também que seja para já Tenta surfar contra o Havaí Que a sua onda ele vai cortar No verso do flu E nem sei quem flui Na história como um verde, branco e grenado O vento do ano tá forte na luta E com o tempo vem se situando O faranino tá no sucraciúma O Criciúma também tá no bando O Vila Norma tá nessa labuta Uma vida nova eles tão buscando E som de refri parece Guaraná Mas é o Guarani que nunca está chegando Esse caju do Brasil é portuguesa O figuerense, põe tu na fogueira Londrina, o tubarão não dá moleza Tu mosca, tu vai pra mesa Tu batalha de você de presa Quem bota fogo no jogo? Quem que é o glorioso? Bota fogo O crime mortal é nervoso Sempre com os prêmios no bolso Bom pra todos Corretians é um colosso Te montou do poderoso É do povo que fica rouco Quando te rouco Vou te aproveitar todo alfabeto Valorizando ABC Portugal tem o CR7 Nós temos o CRB É um barco te ensinar como Cuiabá, mostra pra que bem Como Cuiabá, mostra pra que bem USA O Pai Sandu chama toda alcateia Pra colar no palco lá da Curuzu O Santa Cruz é a cobra coral Com veneno mortal que te manda pro SUS De Pernambuco também vem o Norte Com vermelho e alvo, meu irmão é o Timbu E se o papo é barco é melhor ter um remo Eu termo o leão azul E tem um clube que é goianiense Que é o mais atlético que tem no local Falando em Goiás tem mais um membro Verdão da Serra, serranos rival E também tem o orgulho do RN Presente na América e a de Natal E quem bota fogo lá na Paraíba É esse xerife que é belo e moral Reza que ele chegou O São Paulo tricou Soberano Coraco Atlético Passa do cano terror Devastando Pra que sempre inflamou Torcendo aqui onde for Tá lotando Isso é Flamengo Falam meus manos É muito time, galera Mas você encontra todos no maior site de entretenimento esportivo do Brasil Estrela Bet Jogou Brilhou Estrela Bet Estrela Bet Estrela Bet E aí